Era uma vez, uma princesa diferente das outras. Meu nome é Lia. Esse é o Bombom. E esse é o Foquinho. E esse é o Guloso. Essa é a nossa cidade. Rocha Nebulosa! Uhul! Uhul! Nós somos órfãos. Vivemos na rua. Então temos que nos defender. Ah, você está aí. Te achei, sua peste. Um dia, tive que me disfarçar para despistar dos guardas. Desde então, todo mundo acha que eu sou uma princesa. Olá! Parece que alguém está deixando o poder subir a cabeça. Porém, o cruel Tristão deu uma poção ao nosso príncipe. E o transformou em um galho-gato. Metade galinha, metade gato. Suba daqui, sua criatura especial. Vou precisar ser valente. Muito, muito valente. Não importa o que fizerem, fiquem longe da sombra. Ah, espera. Isso vai ser perigoso. Vamos saqueá-los! Vamos massacrá-los! E machucaremos seus gatinhos. Ah, desculpa. Fogo! Sou a única que pode salvar o reino. Ninguém pode me deter. A nobreza está no coração. Princesa por acidente. Vamos ficar bem aqui, não se preocupe. Ou será que não?